E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre um assunto que muita gente menospreza e acha que já sabe tudo. São as tríades. Já temos alguns vídeos aqui no canal sobre a formação, estrutura e o uso delas. Neste vídeo trataremos de uma pequena mudança que já traz uma sonoridade diferente para as mesmas três latinhas. E quando pensamos em tríade, é bem comum já imaginarmos as notas dó, mi e sol. Que são as notas que formam a tríade de dó maior. Mas devemos sempre considerar também as suas duas inversões. Inversão é quando começamos por outra nota, mas ainda guardando a ordem em que elas aparecem. Então, temos dó, mi e sol como posição fundamental. Temos mi, sol, dó como primeira inversão. Veja, temos como nota mais grave desta vez a nota mi. Nós invertemos a posição, por isso, primeira inversão. E depois, como segunda inversão, sol, dó, mi. Pois invertemos novamente. E chamamos essas tríades de posição fechada. Agora, será que conhecemos mesmo as tríades? Será que estamos com elas debaixo dos dedos? Pois não basta apenas conhecer. Temos que estar aptos a usá-la. E uma forma de medir nosso conhecimento prático é colocá-las em posição aberta. E essa é a proposta do vídeo de hoje. Apresentar esta opção de sonoridade usando novamente as tríades. E como esse negócio de tríades abertas aí, Alex? É o seguinte, na fechada temos a ordem como vimos agora há pouco. É uma aparição sequencial, obedecendo a ordem da escala. E na posição aberta, as notas aparecerão fora desta sequência. Então, na fechada temos intervalos curtos de terças e quartas. Na posição aberta temos intervalos maiores, de quintas e sextas. Então, a sonoridade fica expandida. O que foi feito foi oitavar a segunda nota. Jogá-la para uma oitava acima se o movimento for em direção ascendente ou oitavar para baixo se for descendente. Simples, né? Mas requer prática. E para praticarmos, escrevi alguns exercícios. E nós vamos estudar cada uma das qualidades das tríades. Tríade maior, tríade menor, tríade aumentada e tríade diminuta. Tem dúvida na construção dessas tríades? Então, já vou deixar um card aqui em cima para te levar direto para um vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas. O exercício é tocar as tríades em posição aberta para cada um dos acordes. E vamos seguir sobre o ciclo de quartas. 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 Vamos seguir sobre o ciclo de quartas. A CIDADE NO BRASIL